Agora se chama o Líquido Baretta, direto claro, lá do Mercado das Flores, com o nosso repórter cavernoso, conhecido por ventinha de mamãe. Olá meu amigo Baretta! Olá a todos aí no estúdio, vocês também que estão em casa. Vamos começar aqui, sexta, Davi Trembon, do Arrocha, às 9h da noite. Sábado, Rafinha Show e Asas Morena, também às 9h da noite. Domingo, grande bingo show para ajudar o nosso amigo Samuel Sertanejo, Baretta. A partir das 5h da tarde, com várias atrações, tudo isso no Parada Obrigatória, no Som Braz, Nossa Senhora de Socorro. Sábado, Zezé e Cia e Banda Trovão. Segunda, Sidney Laio e R10 e Banda. Tudo isso no Bar Limão com Mel, lá no Pau Ferro. Domingo, no Oliveiras Bar, em São Cristóvão. Ricardo Cigano, isso é lá na Bica, viu? E para começar, vou começar logo aqui com a dona Sueli, a dona Sueli está à procura de emprego. É o quê? Cuidadora de idosos. Estou passando dificuldades e estou precisando trabalhar. Pode ser em casa, em hospital, pode ser o dia, pode ser a noite. O telefone da senhora? 9855-3690. 9855? 3690. Tá certo, então boa sorte. Obrigada, obrigada. A dona Elisa que mandou um beijo. Tá certo, um 9 chato na frente. Seu José dos Santos, passa logo o número primeiro, para ver se a gente dá sorte hoje. É 9846-1524. 9846-1524, botando o 9 chato na frente, é serviço geral. Serviço geral. Se alguém souber de alguém, fala para mim, no meu telefone. Tá bom, então. Obrigado para vocês aí. Valeu, boa sorte. Seu João Isaías, vem para cá, meu amigo. Love So, um grande evento, vem aí. Vai chegar. Terça-feira de carnaval, dia 28 de fevereiro. Estamos convidando a população aí, o pessoal daquele, do bairro industrial e de adjacências para o nosso primeiro João Folia, com o bloco do Meladinho. Tá certo, tá aí, olha. Vai ser agora. Agora, quem quiser comprar a camisa... Quem quiser comprar a camisa, vai na rua Belém, 536, ou pelo telefone 99820220. 99820220. 99820220. A preço de 20 reais, é só para ajudar ao custo do nosso evento. Tá, então, boa sorte, meu João. Obrigado. Eribas, meu amigo, Eribas do forró. Vamos, Cavernoso. Tá lançando aí, é? Não, mas aqui eu tô avisando o pessoal do Parque dos Faróis, que abriu a associação de moradores lá. E nesse domingo, Carme Corrêa, a rainha do forró, está tocando lá, se apresentando. A partir do domingo passado, já começou, já abriu a associação. E estamos convidando mais uma casa de forró em nosso estado de Sergipe. Carme Corrêa, a rainha do forró, está lá se apresentando no domingo à tarde. Beleza, então. Vem pra cá agora. Cadê a Gina? Vem pra cá, Gina. Olha, Barita, que coisa mais linda tá aqui. Como é seu nome? Giovana. Giovana. Gina, você quer show de humor? Isso. Nós somos um grupo de voluntários que a gente tá oferecendo um show humorístico, né, beneficente. Que a gente tá tentando arrecadar dinheiro pra levar água pra Poço Redondo e San Inde de Francisco. E temos um número de contato. Vem pra cá, vem pra cá. Como é seu nome? Mara, que é o 96000027. E os ingressos, eles estão sendo vendidos na litoral 655, no Shopping Jardins. E como a Gina já havia falado, todo aquele valor arrecadado será distribuído pra compra de águas pra levar pro pessoal do sertão. Olha, pessoal, a gente sabe a situação do que o pessoal do sertão tá passando, realmente. É o nosso amigo Júnior Bagaceira, Barita, e o Ramon Coxinha. É, vai ser um show que vai pra ajudar o pessoal lá do sertão. E você sabe que vocês precisam ajudar, porque ninguém tá ajudando ainda. Depois que um começar, todo mundo vai atrás. Vem aqui, meu irmão, vem aqui rapidinho, diga aí. Boa tarde, Barita. Vem aqui agradecer a dona Lígia, que a nossa aparecida abençoa ela. E considera todos hoje que nós temos duas missas, sétimo dia, do nosso amigo Ubirajara, aquele que tinha um acidente na Federal, que é a nossa Lourdes, e da nossa amiga, né, assinada, a mulher de Lourdes, Marilsa, que é no São Conrado. E também aposentou o Ensejo, para dizer a vocês que estão chegando na Semana Santa. Doze de abril. Olha, dia doze de abril, na realização da Semana Santa, tá certo? Olha, Barita, um abraço. Olha, tudo bem? Tchau, Barita, e até quinta-feira, se o bom danço permitir. Um abraço. Um abraço.